Bebel Gilberto, quem é a senhora, aliás? Tirando essa polêmica, onde você resolveu pisar na bandeira do Brasil, o que você faz da vida? Nunca nem vi, descobri que você existe agora. Eu e muitos brasileiros, porque tu não significa absolutamente nada. Tu não representa absolutamente nada. Quem é você, pisar na bandeira do Brasil, achando que está fazendo uma manifestação ou um protesto? Não, isso daí é desrespeito com o povo brasileiro, é desrespeito com essa nação. Quem você pensa que é? Aliás, qual é a tua intenção lacra? Aparecer, chamar atenção, caso contrário, ninguém conhece, gente. Digno de pena, camisa de força. Isso não é manifestação, é um desrespeito com essa nação. E pessoas como essa mulher não são bem-vindas aqui. Quem pisa na bandeira do Brasil não deve pisar neste país. Não é bem-vindo, é digno de pena. Aliás, nunca nem vi essa mulher. E eu voltei, e voltei pra causar esquerda maldita, pé de chinelo, artistas, povinho que quer destruir a família, quer tocar nas nossas crianças, vocês vão ter que me engolir. Porque vocês não sabem a missão que foi dada. Ah! Chora! Chora que hidrata e não me acompanha que eu não sou novela. Tchau, obrigada.